Para tudo em que a Plenitude está com desconto de até 70%, muitas peças à pronta entrega, então não sai por aí comprando sofá, porque é loucura da Plenitude direto da fábrica. Eu já te encanto com esse modelo Gleam, olha só, 6 lugares, o sistema TUT, que é o acionamento elétrico para reclinar, sonho de consumo 100% couro, por apenas 10 parcelas de 990 reais. Você sonha com essa qualidade? É a Plenitude que traz para você com mais 20 anos de mercado. E agora eu te encanto com dois modelos, a pronta entrega, reclinável, os 3 lugares reclinam, por apenas 10 parcelas de 398 reais. Descobre ou Colosso para você. E agora a gente arrebenta com sofá cama, esse é o modelo Samba, por apenas 10 parcelas de 99 reais, 5 anos de garantia na espuma. E que tal o retrátil, esse é o mel, olha só que bárbaro, 10 parcelas de 99 reais, 5 anos de garantia na espuma e ele trava. Já gostou? Vamos lá, poltrona reclinável, 10 de 99 reais, 5 anos de garantia na espuma. Lá se enteraram já Campinas, Raposo e Interlararicanduva, é Plenitude.